Boa tarde, Matheus. Boa tarde. Tudo bem, meninos? Tudo ótimo. Boa tarde. Agora, vamos falar de mais um daqueles momentos. Gente, tudo bem. O papai está trabalhando. Trabalhando. Mas, gente do céu, o brasileiro devia ser estudado. Deveria, deveria. Como que ele consegue fazer a mudança na moto? Não, a mudança da moto é a 12. Ah, eu invertei tudo. Mas a mudança da moto é boa, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Ah, vou ver, porque devia ser estudado. Não sei o que a homem... Agora tem moto também, essa aí. Não acredito. Essa é uma perseguição, Cátia. A gente vai mostrar um motociclista que está sendo perseguido pela polícia. Então, ele não parou. A polícia mandou parar. Mas eles atiraram nele? Bala de borracha. A polícia usou o que tinha que usar. Que ali no primeiro momento, durante uma perseguição, numa ação, né? E nem assim ele não parou? Ih, ele só parou lá na frente. Você quer ver o trechinho? Porque se a bala de borracha dói quando bate, né? Deixa eu ver. Olha só, na imagem a gente vai ver o momento que a polícia começa a perseguir ele, ó. Na viela ali. Tá vendo ele ali, ó? Voltou. Não quis parar. A polícia. Ah, mas a polícia nem tinha falado nada. A polícia acelera. Eu devia, né? A gente vai ouvir o disparo da bala de borracha. Ó. E continua, Cátia. Mas olha como o policial está acelerando também. Gente, que céu! Pelas ruas ali, muita velocidade. E o totózinho gostoso da polícia. Aí ele caiu. Caiu na calçada. Ah, tadinho. Deita, 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 deita. Perdeu. Deita, deita, deita. E por que os policiais desconfiaram dele? Na verdade, estava tendo uma blitz policial. E aí ele percebeu que tinha blitz. Você viu que ele furou, manobrou ali, ó? Ah, foi isso. É o exato momento que ele manobra. É, quem deve teme, né? Aí caiu na calçada. Tadinho. A polícia pegou ele. Aí sabe o que que tinha com ele? Uma sacola. De quê? O que que você acha que tinha na sacola? Droga, dinheiro. Ah, com certeza droga. Você acertou. Maconha. Cheia de maconha, Cátia. Gente do céu. Por isso que ele fugiu da blitz. Era entregador. É, deve ser mesmo. Deve ser entregador, né? É o dealer que ele chama, ó lá. Como que ele chama? Diller. Diller. É o entregador. É o que leva a droga pro cliente. Pro viciado, usuário. E aí, isso aqui aconteceu em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. Mas você viu ali o totózinho do carro na moto? Eu acho que eu sei da técnica. Você falou da bala de borracha? Eu nem vi. Tem um disparo. É que o Dania fala que nem uma matraca. Quem fala? Eu falei que nem uma matraca e não cobriu. É porque eu não vi acertando ele. Se acertou, a gente não percebeu, né? A polícia acha que tinha falado que não tinha acertado, não. Foi só um susto. Ah, então foi isso. Ah, que coisa, né? Mas tá bem, preso. Ah, tá preso. Tem que tá preso, né? Tadinho. Bom, agora vai saber, Deus, quanto tempo que ele vai ficar preso, né? Será que ralou o joelhinho, tadinho? Eu acho que eles estão tão acostumados a cair que já não ralou mais nada. Não rala. Porque se você vê, olha como ele tem habilidade na moto. Já fugiu um milhão de vezes. Olha lá. Ah, mas o tombo também foi feio, hein? Ah, será que não foi o totózinho? Ele tentou mudar as calçadas? Não, acho que ele passou pra calçada. E essas calçadas são tão irregulares, mal feitas. Porque olha como ele bate a perna no degrauzinho da calçada. Depois que ele já tá caindo de barriga pra baixo, quer ver? Olha lá, a polícia vai longe, ele vai, mergulha, vai, olha lá. Eu achei que era totózinho, né? Não, ele deu um mortal. Ele não quebrou as pernas, não? Não quebrou. Ih, bandido, não quebra nada, né? Porque, gente, se há gente que cai e bate as pernas assim naquele degrau, se arrebenta inteiro, né? A gente? Se sobe numa moto, já cai todo quebrado. Bandido não rala, bandido não faz nada. Ele deu aquele mortal dele e o mortal não adiantou. Meu Jesus. Uma loucura, loucura do caldeiro. Não é caldeirão, mas é domingo. Mas a noite, você vê, né? A noite. Depois a gente fala. A polícia tá fazendo a blitz, o cara vai, ele foge. E aí a polícia vai atrás e fala assim, ah, mas pô, é atrás por quê? Porque quem foge é porque sabe que deve, né? Tá devendo. Gente, você vê blitz, eu não desvio. Eu paro, abaixo o vidro, não tô devendo nada. Eu abaixo o vidro e ainda fica dirigindo assim, ó. Corremos o risco de um dia pegar uma blitz falsa? Corremos, porque a gente para, né? Mas melhor que a gente sair correndo e tomar um tiro, né? Lógico, lógico. Não, não dá não. Tem essa não. Bom, vamos pra outra história? Essa história, Caixa, é a indignação. Indignação. Você ficou indignada já quando eu te contei. O pessoal de casa vai ficar. Olha essa cena, gente. A gente tá, ó. As pessoas não estão resgatando quem tá na enchente, ó. Não. Mó dificuldade aí de comunidade de passar. Porque não adianta... A outra foi feita lá, até a outra. Viu? A dificuldade tem aqui, o risco de uma vida aqui. Se a correnteza é forte, o level... Olha isso. São crianças e adolescentes, tá, Cátia? Passando, tem uns adultos ali que ajudam. Isso tem sido uma rotina diária. Eles estão fazendo isso pra estudar, não é? Pra estudar. A gente tá mostrando essa cena de Forquilha. É uma comunidade rural, pra vocês entenderem, fica a 225 quilômetros de Fortaleza. Com as chuvas na região, os alunos, pra ir pra escola, têm que fazer isso todos os dias, Cátia. Eles atravessam no meio da correnteza, no rio, rua cheia. É difícil a vida deles. Lá é comunidade rural de Forquilha, né? Forquilha, isso. Fica perto de Fortaleza. Parece que, segundo o que dizem, já construíram duas, três vezes ponte. Mas acho que aquelas pontes que, se você der um totózinho assim com o dedo, cai a ponte, né? A prefeitura até deu uma nota. Ah, nós já temos sete pontes, mas tem determinados pontos da região que é impossível. Ah, desculpa. Por causa das chuvas. Eu queria ver se o prefeito ia passar todo dia por dentro do rio desse jeito, segurando a corda, pra poder trabalhar. Duvido, tem o dó. Não vou nem pôr o filho deles na história, que é pobre da criança ou do adolescente, não tem, né, que arcar com as escolhas dos pais. Porque é impossível. Eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que o político devia ter vergonha. Não tinha vontade nem de sair de dentro de casa, se fosse eu. Sabia que você tá vendo uma cena dessa, que as crianças estão querendo estudar. Não é que estão querendo ir pra baladinha, estão indo pro vôlei, estão indo pra qualquer lugar pra se divertir. Olha a força da água, a correnteza. E elas não desistem, Cátia, porque elas ainda esperam na educação uma oportunidade de ter uma vida melhor, pra sair dessa realidade dura. O prefeito lá, Cátia, é o Edinaldo Rodrigues Filhos, do PDT. Ô, Edinaldo, pelo amor de Deus, toma vergonha, né? Pelo amor de Deus. Você sabe que a gente tava vendo hoje de manhã até no Joel, no Bora Brasil, e aí ele tava falando, tem um rapaz da comunidade que tem um bar, um boteco, e ele até em alguns momentos oferece o boteco pra virar sala de aula, pras crianças não passarem por isso. Então você vê que quem tem bom senso ajuda com a bota. Mas sabe o que pra mim é mais desgastante, é a palavra? É a gente ver que nessa região lá em Forquilha, os adolescentes e os jovens estão passando por isso pra estudar, e a gente mostrou semana passada, por causa daqueles adolescentes, que ganharam kit de uniforme, você viu? O que que eles fizeram? Pegaram kit de uniforme e arremessaram no rio. Porque era tudo porcaria. Então, gente, você vê como são as coisas? Uns desvalorizando que é porcaria, porque eles acharam que era porcaria, mas era tudo coisa boa. Mas é lógico. Pelo amor de Deus, eu quando estudava, a gente usava maconga, que final de três anos, era até o pé crescer, virava um jardim, que fazia furo, minha mãe ia fazendo borboletinha, ia fazendo florzinha, era um jardim, virava um jardim botânico. E a gente estava, graças a Deus, quando pegava sapato usado. Agora, o governo hoje, por mais que a gente fale de outras coisas, deu de fato o kit escolar. E eles jogaram fora. E os jovens jogaram fora. E em outras regiões do Brasil, como a gente está vendo em Forquilha, as pobres das crianças passam por dentro do rio, nessa correnteza, para estudar. Para estudar. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? E tem sido todos os dias. A gente até ficou preocupado, ligamos lá para a Fundação Cearense de Meteorologia, e a previsão, infelizmente, ainda você aí da região, é de muita chuva para os próximos dias, mas não justifica, né, cara? A gente está falando de um deserto que nunca chove? Não. Não. A gente está falando de uma região que, ano sim, e outro também, sempre a gente tem esse tipo de coisa. Tem um lugar, exato. A todos os anos, os estudantes falaram que isso se repete a cada ano. Pois é, mas o Brasil é desse jeito. Sim, sim. Então, se as pessoas dizerem na ignorância, é uma coisa. Agora, não conheço, acho que é uma zona que não chove. Chove, pabu! Não chove um tempão. Quando chove, alaga para tudo. Vamos comparar com outras regiões que trabalham, em outros países, que trabalham com proatividade. No Japão, vocês viram que teve um terremoto não faz muito tempo. Caiu muito o prédio? Quase nada. Mas por quê? Porque eles têm como se fossem amortecedores nos prédios. Tudo preparado, né? Tudo preparado. Eu vi até um brasileiro que mora lá, já há um tempo, dando uma entrevista, ele falou assim, ah, como o nosso prédio, o prédio dele ainda é melhor. E era bem na região do centro mesmo do terremoto. Na nossa região, a gente sabe que tem sempre terremoto, Então, fora, todo amortecedor que tem, tem uma outra estrutura diferente no prédio dele, naquela região, que quando tem um abalo, é meio que como se ele se equilibrasse. Lembra um lugar que mostrava que tinha uma bola? Foi, onde é que foi? Onde que foi? No Japão, mas eu não lembro. O último andado do prédio, tinha uma esfera de uma tonelada, e tinha parecido um amortecedorzinho. Foi em Taiwan, né? Aí, olha que legal, que legal, porque lá as pessoas pensam e efetivam o que pensam. Aqui as pessoas podem pensar, mas jogam ao vento, né? Aí você fala, mas pra que essa bola? É enfeite? Não, gente, ela não é enfeite. Ela é de metal, ela precisa de uma tonelada. Quando tem um abalo, ela controla o balanço do prédio pra não desmoronar. Ela cria um equilíbrio ali. Ela equilibra, porque ela vai jogando um pouquinho de lado pro outro, que já tem os amortecedores, porque senão um prédio tombaria. Então, como é o último andar, ela dá o equilíbrio pro prédio. Demais. Que pensado. Ah, gente, pelo amor de Deus. Agora aqui no Brasil é só uma misera ponte. É o mínimo. É uma ponte. Ou criar uma história, ah, beleza, não dá pra fazer ponte, cria uma escola do lado do Quinalaga. Não sei, vai que tem uma história, sei lá. Se a gente tem pontes que ligam... É uma escola. É uma escola de Niterói, por exemplo. Pois é. Se você consegue fazer a Rio Niterói, você vai conseguir fazer uma pontinha dessa? Então o prefeito vai lá e que aprenda com quem sabe fazer, ué. Pois é. É ano de eleição. O pessoal aí da região lembra disso. Ah, gente, olha, eu vou te falar. É desrespeito, é descaso, é pouca vergonha, é vadiagem, é golpe, é junção de tudo isso. E aí você vê. Eu fico olhando essas crianças e falo, gente, sinceramente, isso é que é querer estudar e ter oportunidade na vida. É a única coisa que dá orgulho pra gente nessa história, né, Cátia? Ver que esses adolescentes enxergam que a vida pode... Dá vontade da gente construir lá uma escola do lado que precisa fazer cotizar, mas aí o governo vai achar ótimo, porque a gente tá fazendo o que eles deviam fazer. Sim. Tem que cobrar esses caras, gente. E a molecada que tá nessa geração nem nem, nem estuda, nem trabalha, olha essa galera e se inspira. E quer saber, você viu que eles querem aprovar mais uma lei, ou com o nome que eles dão, que a gente vai dar um nome pra gente ficar na ignorância mesmo, pra eles conseguirem ter uma grana maior nesse ano. Mais verba? É, pra eles investirem no que eles acham necessário. Olha a bola que eu disse. Ai, é uma estrutura. Olha esse prédio. Pesado. Olha a altura que tem o prédio, tá vendo? E essa esfera fica lá no último andar. Olha isso. E se você ver o vídeo, a matéria, é tão legal, porque ele foi no momento mesmo do abalo, do ver remoto, e aí eles filmaram as câmeras de segurança, o quanto que a esfera ia equilibrando, e o quanto que o prédio não se movimentava muito. Se fosse aqui, iam fazer um estilingue pro prédio virar lá na... Gente, é ridículo. Aqui tem gente que mora em área de risco, né? Surreal. A gente sabe todo lugar onde que cai, desabe, as pessoas infelizmente têm que continuar morando lá. É que nem o Rio de Janeiro. É que nem o país todo. Sabe que nessa época chove, alaga tudo. Vamos esperar o quê? É porque cada prefeito que entra fala assim, ah, eu vou levar quantos anos pra resolver isso? Três. Daqui quatro, eu saio. Será que eu vou ser reeleito? Então, se eu começar, talvez eu não termine, e vou deixar pro outro prefeito... Levar fama, né? Levar fama. Exatamente. Então, eu não vou fazer, porque senão vai sobrar pro outro mesmo. Aqui as pessoas pensam nisso, né? Infelizmente, não pensam na gente. E tem gente que é defendendo político. Bate, tem gente que briga, até mata por causa de político. Mata? Quantas vezes a gente já mostrou aqui? Ou? Pra defender político. Ah, vê se defende pai e mãe, filho, irmão, desse jeito. Mas político defende. Nossa, as doideiras, né? Não é doideira? As pessoas não estão bem, né? Ah, fé Maria. E não tô falando desse específico. Esse é só um exemplo horrível. Mas a gente tem outros horríveis pelo Brasil inteiro. Se a gente fosse falar... Ah, não foi. Nossa Senhora. Dá pra passar o dia aqui, até mais. Passa o ano. Ai, Creta. Vamos pra outra história? Quer ver um susto agora? A gente saiu lá de Fortaleza, vamos pra Planaltina, em Goiás. Olha o susto, Kátia, que essa mulher, tá vendo que ela tá grávida, né? Ela tá. Ela tá no salão, tinha ido lá dar uma retocada, o que dá pra fazer. Sei, 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 tem que se cuidar lá. De repente, ela ouviu uma gritaria na rua, falou, o que que tá acontecendo? Vou olhar. E aí, o que era? Ela olha. Fica su... Ih, gente, tá ao vivo. Tudo bem? Boa tarde a todos. Desculpa. Deixa eu ver. Quem tá de ligação? Desculpa, eu vou. Olha lá. Aí vem a outra amiga, entrou na cena correndo. Olha quem chega. Ai, é um bandido. Olha, armado. Kátia, ele entrou, ele levou tudo do salão. Levou o que elas tinham, carteira, celular e coisas do salão. Mas, gente, ele tava com ar, mas não adianta fechar a porta de vidro. E de dia. Já, claro. Você acha que hoje em dia tem essa que bandido só assalta à noite? Não, mas, gente, ele sai embora e vai embora. O outro, ele tava esperando ele, né? Não passa. Você viu se eles correram? Vai correr pra quê? Quem vai prender? Nossa, suca real. Se prender, eles são soltos em um dia. Olha lá. Agora, gente, eu achava que as cidades mais distantes ainda estavam mais calmas. A gente tem essa esperança. É, então perca a sua esperança. Sai do mundo cor-de-rosa, né, Alex? Volta pra casinha, porque a situação tá ó no Brasil inteirinho. Olha aí. Goiás, Planaltina, de Goiás. E o que ele ia roubar de um salão de beleza? Ah. Numa região que a população é muito baixa, a quantidade de pessoas é pequena na cidade. Foi roubar o quê? E saiu naquela lerdeza. Não, né? E você vê que não é nada, assim, é um salão bacana, arrumadinho, mas é assim, algo simples, é um lugar de luxo. Sim, quanto que elas ganham por dia. Perderam o celular, perderam o que tinha no caixa. Fora o susto, Kátia. Fora o susto. Ai, olha, nossa senhora. E ela é grávida, né? É. Imagina o trauma que fica. Você acha que respeita? E ele chega, parece que é filme, né? Bota a arma na frente, assim, mato mesmo. Bota a arma ainda, truculento. E se a arma dispara com a menina fechando a porta ali? Ah, isso é uma tragédia. É um desgraça. Agora, menino, você sabe que a gente, há tempos a gente vem falando da condição de saúde dos brasileiros, né? Do mundo todo, né? Claro. A gente cada vez mais come tudo processado, tudo muito rápido de ser feito e pouco, com poucos benefícios para a saúde. É verdade. E aí a gente vê o quanto que as pessoas acabam engordando, tendo complicações de saúde por excesso de peso, né? Muitas complicações. Uma coisa que você sempre fala, né, Kátia? A gente está falando de saúde, nunca é estética. Não, gente, não é beleza, não. É saúde. E às vezes só o físico tem o emocional também, né? E o SUS está sofrendo. Na verdade, é um combo, né? É um combo, é um combo. E você sabe que quem depende do SUS, Kátia, está sofrendo, principalmente quem está com um grau mais alto, que precisa da cirurgia bariátrica, tem uma fila que pode levar de quatro até seis anos. De quatro a seis anos? Imagina, você precisando com emergência, que é uma obesidade que pode levar a óbito em alguns casos, né? Mas isso porque o SUS ainda tem um trabalho bem legal em relação a isso. Eles fazem um trabalho bacana. Fazem um trabalho bem legal, não só a cirurgia, mas um trabalho intensivo mesmo, multidisciplinado, para ensinar as pessoas o que é compulsão. Porque não adianta a gente achar que a bariátrica vai resolver o nosso problema, se o nosso problema está aqui, né? É verdade, você sempre fala isso. Eu, quando estou irritada, eu como muito. Então, eu sei que meu problema também é esse. Eu estou feliz, eu como, eu estou triste, eu como. Então, é isso, a gente tem que trabalhar aqui o resto. E tem a matéria que fala bem desse assunto, né? Tem, chato prudente. Chegou tudo. A Juliana está na fila faz quatro anos para realizar uma cirurgia bariátrica pelo SUS. Agora conseguiu uma liminar na Justiça para finalmente realizar o procedimento. Só que aí, quando passou esses três, esses quatro anos, e aí eu peguei o documento oficial, aí foi dito que não tinha previsão, que era mais ou menos entre cinco ou seis anos que eu ia fazer depois do documento oficial. Eu fiquei desesperada. Aí eu me juntei com uma advogada que me ajudou muito. Com 172 quilos, obesidade mórbida, a Juliana foi perdendo ao longo dos anos a mobilidade. Tem dificuldade para andar e para realizar o trabalho diário como costureira. As substâncias que essas gorduras, principalmente a gordura intraabdominal, produzem, afetam uma série de órgãos. Eles possibilitam mais facilmente você entupir, por exemplo, uma coronária, entupir um vaso do cérebro, desenvolvimento, por exemplo, de doenças como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. E, por um outro lado, essa sobrecarga de peso vai afetar todo o seu sistema osteoarticular. No Brasil, há mais de três milhões de pessoas diagnosticadas com obesidade, grau 2 e 3, considerada mórbida. Mas o número de cirurgias bariátricas realizadas pelo SUS ainda é muito pequeno. Em 2023, foram pouco mais de 7.500. Dos 7.700 hospitais no país, apenas 98 realizam esse tipo de procedimento pela rede pública. Em quatro estados brasileiros, Amazonas, Amapá, Rondônia e Roraima, não existem unidades habilitadas para realizar cirurgias bariátricas. A gente tem essa enormidade dita de milhões de portadores de obesidade, né, mórbida, que estão aí em porões, em comunidade, sem acesso a tratamento adequado, com falta realmente de uma política pública mais adequada para essa população. A gente vê a vida passar, mas não pode fazer nada, né? Não é uma questão de, não sei lá, que é preguiça, má vontade, não, não é isso. Porque a questão não é nem estética, né? A questão realmente é qualidade de vida. E você vê algumas regiões, como a gente estava vendo, né, Alex? Nem tem casos de lugar nenhum que se faça cirurgia bariátrica. E se a gente analisar friamente, não é só cirurgia bariátrica, não seria só de um hospital, porque já não é pouco, né? E só de um médico que faça cirurgia bariátrica. A gente está falando de um combo, que vem psicólogo, nutricionista, vem também fisioterapia, porque tem um prejuízo de articulações, de mobilidade. Então, é um combo. Se não tem, cá entre nós, atendimento direito em algumas regiões, nem contra dengue, covid, gripe, você acha que eles vão investir, eu estou dizendo que é errado, estou dizendo que é certo, em cirurgia bariátrica? Não, infelizmente é a ser realidade. É fim de fila, concorda? Concordo. E como que ela fica quatro anos na fila, depois ela tem aprovada a cirurgia dela, mas aí falam que vai demorar mais quatro, cinco anos? Aí vai continuar esperando, foi o que ela falou. Mas vai estar morta até lá? Foi o que ela falou, Juliana, né? Falando assim, eu estou vendo a vida passar. E passar rápido. E passar rápido. E mais ela e mais três milhões de pessoas obesas com obesidade considerada mórbida no Brasil, muitas passando por isso, né, Cátia? Eu falei de hospitais no Brasil que fazem um tratamento, até para algumas pessoas, se não precisam chegar à cirurgia bariátrica, o HC aqui em São Paulo é um grande exemplo. Faz mesmo, é verdade. Faz um trabalho, eles têm uma parte do HC só destinada à obesidade, seja infantil, seja de quem tem uma obesidade mórbida, que é aquela que já dificulta a pessoa até para conseguir se locomover a mobilidade, para dificultar que os órgãos também trabalhem da forma correta. Mas, eu estou falando de São Paulo, se a gente falar no nosso continente, que é o Brasil, as realidades são diferentes. Completamente. Eu fiquei assustado. Eu não sabia que nos extremos lá em cima não tinha acesso. Imagina quem está lá agora passando por esse problema, eu não tenho nem a esperança. Não tem como ir para outro lugar. E quando tem, como aconteceu com ela, fica quatro anos esperando, fala, que boa, agora eu vou me operar, né? Não. Aí você espera mais cinco anos? Mesmo como eliminar, que ela conseguiu na justiça. Ai, gente, é muito triste, né? Nossa Senhora. Força e Juliana, e Julianas tantas, né? É verdade. Julianas e Julianos. Bom, vamos falar agora, você tem medo de escada rolante? Olha, eu tenho receio. Eu fico tenso, mas assim, medo, medo não, mas eu tenho muito receio. Você sabe que não faz muito tempo eu estava descendo escada rolante de um shopping aqui, eu estava com um vestido longo, ele enroscou. Entendeu? A sorte é que eu vi e foi rapidinho, eu soltei. Ué, estragou todo o vestido. Mas e se eu não tivesse visto? E se é um cadastro, olha lá, de uma criança? Entra a pé, tem gente que já teve cabelo preso e aí tem aquele problema todo. Parte do corpo, criança com dedinho pequeno. Tem gente, Cátia, às vezes bota até bichinho de estimação em escada rolante, isso é um perigo em shopping. Ou deixa a criança, né? Criança. Ah, vou deixar dar a mãozinha para ela e vou só segurar na mãozinha porque ela tem que aprender. Não é bem assim não, viu gente? E elas estão em todos os lugares. E elas chegam no seu ambiente de trabalho, metrô, rodoviária, escada rolante por tudo quanto é lugar e são muito perigosas. A gente tem matéria, né, do Felipe Peixoto? Exatamente. Vamos ver? São segundos de distração que colocam a vida em risco. O jogador francês escapou por pouco de um acidente quando interagiu com uma fã. Aqui no Brasil, uma adolescente prendeu o pé na escada rolante de uma estação de metrô. Felizmente foi resgatada sem ferimentos graves. Acidentes desse tipo são mais comuns do que a gente imagina. Eu tenho um netinho e ele, o calçado dele, ficou preso na escada rolante. E aí quase que ele cai. Quase quebra o pé dele. Nós já vimos aqui muitas vezes crianças sentadas nos degraus das escadas rolantes. Isso é uma coisa muito perigosa. Não podemos esquecer que é um equipamento de metal. E é um equipamento de grande proporção. Com tanta gente vidrada no celular, o risco aumenta ainda mais. Pois é. Roupa longa também é um perigo. Acontece muito. A galera prende vestido, prende calça, a ponta do chinelo. Então, mesmo sendo um equipamento muito acessível para pessoas que têm dificuldade, sempre tem que estar atento. Cuidado simples deixa o trajeto mais seguro. O corrimão auxilia no equilíbrio. Celular, de preferência, dentro do bolso. E é importante sempre olhar para baixo, principalmente na hora de entrar e sair da escada rolante. E cuidado com malas e grandes volumes. Em janeiro, no Recife, o carrinho de um ambulante travou a passagem e um homem de 75 anos morreu ao tentar escapar e cair de uma altura de 7 metros. Se você tiver com um volume muito grande, e você estiver percebendo que está difícil para você controlar os seus pertences, faça a opção de ir pelo elevador. Porque vai fazer uma viagem mais segura. Meu Deus. Tudo bem que em algumas regiões o elevador pode não estar funcionando. É, muitos casos. Mas pensa só, no caso de um carrinho que trava, vai todo mundo embolando. Embolando. Viu aquela pessoa que caiu de uma altura de 7 metros? O homem lá é o senhor, né? Porque ele tentou sair daquela confusão e pulou. E nessa hora não tenta sair. Alguém tem que avisar lá a segurança do metrô ou do shopping, seja de onde for, para travar a escada rolante. Tem aquele botão de emergência que elas têm embaixo. Pois é. Mas é muito triste isso, viu? Tem que ter cuidado, gente. É assustador. E o do vestido que você falou, é perigoso. E o meu ficou. E foi o quê? Pegou um pedacinho assim do vestido só? Sorte que você viu. Eu vi porque eu estava levantando ele, mas uma ponta dele, quando eu levantei do lado, a ponta da frente grudou. E eu senti que me amarrou e fui olhar a isso. Meu Deus do céu. E se está cheia a escada rolante, você nem se atenha a esse detalhe que está prendendo o seu vestido. É uma tragédia. É uma tragédia generalizada. Não só para mim, que foi o meu vestido que enroscou, mas para todo mundo que estava atrás, né? Deus me livre. Então. Juízo aí, tua irmã. É assim, a parte... Ia ser cômico ao mesmo tempo. Desculpa. Você já é pelada. Ela se rasgou, tinha um vestido fora. Falei, imagina se derramar tudo. Uma bochete. Sabe qual é o meu vestido? Apresentadora Cátia Fonseca perde a roupa na escada rolante. Se você visse... Sabe qual é o que é esse vestido? A fofoca é rolante. Lembra um bege que eu venho, cor de manteiga, com uma franjinha aqui, que é bem ririnho de algodão? Era ele. Imagina. Ia ser um estrago. Deus amado. Bom, vamos para outro assunto? Tão assustador quanto, Cátia. Pois é. Criança, carro, mãe, pai, atenção. Essa imagem, Cátia, é impressionante. Quem vai assistir agora, um menino de dois anos, uma menina de dois anos, estava no banco da frente. Olha isso. Ela caiu, você viu lá? Mas a gente vai deixar a criança pendurada na janela? Solta. Ela cai, gente. Ela vira no chão, na estrada. Mas janela aberta com criança do lado, não dá, né, gente? Não, e criança é banco da frente, que ela está ali? Não, é banco de trás. É de trás, não é? Eu acho que o banco de trás. Mas é o que você falou, janela com criança não combina. Tem que travar a janela e prender a criança, né? A criança tem que estar na cadeirinha, né? A cadeirinha. Aqui no Brasil é lenha. Pois é. A cadeirinha é graças a Deus. E como está a criança? A criança está bem, teve ferimentos leves. Agora, isso não aconteceu no Brasil, aconteceu fora, na Espanha. E o que acontece? A mãe está sendo investigada, vai ser indiciada e pode perder a guarda da criança lá. Eu já vi acontecer isso aqui em São Paulo, na Marginal, com um cachorrinho. De cair, né? O carro passou por cima, o que vinha atrás. Não dá pra ver. Mas é isso. E aí você fala que a culpa não é de quem está atrás. Não é de quem não está. Você vai esperar que vai pular o cachorro de um carro? Então, cachorro não pode, criança menos ainda, concorda? Criança menos ainda. É banco de trás sempre. E tem que ser responsabilizado mesmo, não tem jeito. Essa mulher vai ser. Bom, vamos rapidinho para o que eu falo? Ah, já? Na volta, Matheus, quero saber quem você acha que de fato vai ser eliminado. Hoje. Correado. E parece me ter ele lê beijinhos, ratazona louca. Beijinho? No Big Brother. Beijão. Ah, viu? Com língua? Dois minutos e a gente fala. Eu queria deixar de língua. Até agora na cama. Você queria? Eu não quero. Então, o que você arrumou dessa bolacha aí? Eu ganhei do bolacha que a galera trouxe, eu roubei lá. Ah, tá. Aquela de morango gostosa, recheada. Quer um bracinho? Não quero não, obrigada. Viu como a gente divide? Pode ter uma bolachinha, mas a gente divide. Deve. Agora, dividiram também lá no reality. O que que rolou? Um beijinho? Quer dizer, um beijão. Olha, tem pouca gente. Compartilharam línguas. Ai, que delícia. É ratazona louca, sabe? Quem com quem, gente? Ratazona louca? Você nem sabe pra onde vai a língua. Quem foi com quem? Quem você acha que foi? Eu acho que foi o... Ah, esses dois aí, né? O Matheus com a Isabelle. Mas o Matheus, ele é pegador mesmo? Eu fiquei na dúvida desse jeito. Eu sou... Ah, eu não. Não, você não. Você ou se quer? Mas ele, na verdade, ele tava querendo faz tempo. Mas tava respeitando a Isabelle, que não tava afim, né? Ela tava afim, mas ela tava segurando ali um pouco. Aí ela via, teve um momento da festa que ela saiu e entrou assim e falou, ai meu Deus, eu tenho que resistir, eu tenho que resistir. Ela não falava, aqui não, fora a gente conversa. Sim. Mas aí, meu Deus, não tem jeito. Ai, que abriu a boca e entrou a língua. A próxima abertura. Quer ver? Nossa, o Matheus beija bem, hein? Não, mas pera... Ai, juntou as línguas com as línguas. Esse beijo foi beijão, vai. Deu química, deu o língu. Esse foi. Foi diferente do beijo... Assim, porque a gente viu nesse nível, sim, mas eles estão deitadinhos até agora. No edredom? A pessoa falou que eles estão lá no pay-per-view juntinhos. Eles estão coladinhos. Não tem a música. Nossa, com essa música, eu só nem beijo mais, gente. Isso é na época dele, do Serginho. Nossa, não dá vontade de fazer ratazana louca com isso, não. Me dá sono pra ratazana louca. Que tipo de som você queria pra ratazana louca? Aí o negócio é de senta, senta aqui com a quica. Você tá muito empolgada. Então, eu acho que tá faltando mais beijos, mas tem que atualizar. Mas, se a gente considerar que o primeiro foi assim, e quando ele beijou a Deniziane lá atrás, não foi com essa velocidade. Mas também quantos dias depois? Ah, muito, sei lá, pelo menos um mês. Um mês e meio, ela sai. Só que aí, a parada que o pessoal tá perguntando é o seguinte, como que vai ficar a história dele do lado de fora com a Deniziane? Ele tem que se explicar ou não? Porque ela terminou com ele quando ele tirou a barba. Lembra que tirou a barba. Mas ele ficou feio, né, também? Você achou que ele ficou feio sem a barba? Aí, sem a barba ficou. Tem gente que não pode tirar a barba, não. Se eu tirar a barba, não me interdita, hein? Gente, mas peraí, mas aí você gosta da pessoa ou não gosta da pessoa? Fala com a pessoa com a barba. Aí, se a pessoa tirar a barba... Eu acho, pai, eu acho, pai, a pessoa terminar... Eu vou te falar mais. Eu acho sacanagem isso. Eu tô dando valor pra Isabelle nessa relação por um ponto. Por quê? Além do beijo ter sido bom, a cultura indica, né? Deu até vontade de beijar. Falei, nossa, beijão. Ela já viu ele sem barba. Quando você era criança, você beijava a televisão pra treinar? Pega uma laranja. Ai, beijar a laranja? Coitado, né, Cidade? Olha, aí realmente eu roubou, você tá ficando desesperado. Peraí, ô, Robertinho, tem cebola, serve? Ai, eu achei que era pra beijar. Serve? Serve. Mas você vai fazer o beijar a maçã, você jura? Eu achei que era beijar o Robertinho. Não, era se você quisesse depois levar a maçã pra você beijar. Ah, não, maçã tem, não. Depois separa que ele vai levar uma maçã. Se tiver alguém aí insistindo, querendo beijar na boca, pode mandar direto que eu beijo. Se for legal, claro, tem que rolar uma química, é mais fácil. Mas manda só a foto ou manda foto nude, completa? Não, mas manda pra gente não, mas manda o que quiser. Um barba, cabelo e bigode. Ah, opa, Matheus Maldi. Vai ser maluco? O quê? Não, vai. É porque deu vontade, eu vi o beijão lá rolando. Ah, não, você não fica animado quando você vê beijo? Que Deus controle essas vontades, né? Você tá vendo uma cena com o Rodrigo em casa, um Netflix. Oxe, mas peraí. Ah, mas eles se tem, eles podem se beijar. O problema é que eu fico com vontade e não gosto mais nada. Tudo bem, mas ele fala, eu tô com vontade. Manda a foto aí que se eu gostar, a gente se beija. É, ele tá, abriu a poteira. Não, assim, abriu a poteira, passa quem puder. Então manda. É, me ajuda, pô. Eu já ajudei, porque eu mando o que é? Jesus do céu, amigo. Só que aí, nesse caso, foi isso. A cara da Rafinha é ótima. Ela cruza os bracinhos e fica assim, ó. Ô, Rafinha, mas você concorda que eu tenho desencalhado? Não concorda, Rafinha? Fazer campanha, desencalha o Matheus. E aí... Tem desencalhamento? Não, ele tá exigente. Ele é exigente. Eu vou te falar depois, é verdade. De uma pessoa que diz que te curte. Te juro. Aí mostra a imagem, foto. Juro por Deus. Falou pra mim terça-feira. Mas é legal? Ih... Terça-feira. Não, não é ninguém daqui, não. É essa pessoa? É mesmo, Flora. Quem? É bom? É. Tá met, você acha? E a Flora tem uma sensibilidade boa. Depois eu te mostro. Ih... Não é daqui do estúdio, não. Qual a profissão? Não, eu não vou falar, não. Eu vou só mostrar a foto. Tem que saber dar uns beijão assim, ó. Ih, já pressionou, cara. É, a pessoa... Ah, mas tem que ter pegada. Tem que ter pegada. Mas ele teve pegada, porque ele fez... Nossa, ô, ah, não, não dá. Serginho, ó, a pessoa até para de transar com um negócio desse. Eu acho que pro Alex vai ter que se atualizar. Que música você quer sem ser aquela bate-bate-soca-soca? Já gostei, ó. Já dá um olhadinho, um beijinho aqui, uma mãozinha boba ali. Mas essa mãozinha não é essa agora. É Carreta Brancão, ó. É Carreta Brancão, né? É. É, ó, Carreta Brancão. Ih! Não, mas essa daí não é. É Carreta Brancão. Imagina você beijando o fofão da Carreta Brancão. Não, não. Eu gosto. Você quer beijar o fofão da Carreta Brancão? Eu tenho fetiches. Gente, o mundo acabou. Não, me julguem, gente. Não, amigo, acho que você tá... Aí, tá vendo? Tem gente pior do que eu. Não. Eu tô esperando, mas é porque ele tá namorando. É que o patati ou o patatá, tem um deles que é gatíssimo. Não, tudo bem, não é isso. Vai que o fofão é um gato? Você, fofão da Carreta Brancão, manda mensagem pro... Mas você não fala que não pode mais ter o fofão da Carreta Brancão? Ih, ainda é legal o que eu tô fazendo, né? Chega. Deixa eu pra lá. Bom, enfim. Esse beijo vai mudar pra mod que teve e vai mudar o jogo ou não muda o jogo nada? Ah, acho que tem. Tem influência no jogo. Se você considerar que o grande aliado do Matheus é o Davi e o grande aliado da Isabelle é o Davi, que é uma pessoa em comum entre o novo casal, que tem até chip na internet, que chama Mabelle, né? Que é Matheus com Isabelle. Acredito que a torcida já tá, até nas últimas horas olhando, bem inclinada a torcer pra que se torne o top 3, os finalistas da edição. Porque ali, a história de casal em reality sempre pegou muito bem. É um combo. Ele é um menino legal, do bem, coração bom. Gato. Eu acho que ela olhou e falou assim, opa, peraí, o jogo ainda tá valendo, quem sabe eu não garanto ali. Mas você acha que ela pensou nisso em beijar pra isso? Ah, eu acho que algum... Não, eu não acho que ela beijou pra isso. Mas que ela estrategicamente conciliou pontos que seriam interessantes, eu acho que sim. Eu não beijaria pra fazer ponto pra eu ficar. Ah, no desespero, afinal. Ah, mas ó... O que desespero? Deixa eu beijar, vou até Davi. No desespero eu não faço nada, não. Não, gente. A felicidade, não é tristeza, eu faço nada. Eu não fazia nada, né? Nem é isso. Assim, eu acho que ela foi também, porque eu acho ele bonitão, interessante. Ah, sim. Mas aí juntou a fome com a vontade de comer, como diz o ditado. E a gente viu que foi quente o negócio por lá. Ao mesmo tempo, ela realmente agora ganhou apoio. Realmente quem gosta do Matheus e do Davi tá torcendo muito pra ela ser a grande finalista. Então, hoje tem eliminação. Quem sai? É, então, infelizmente... Infelizmente. Ah, eu acho. Então, vamos falar. Quem vai... Quem tá no paredão? Quem tá no paredão hoje. Está lá. O Davi e o Té. Davi não sai, gente. Não sai. A Beatriz. A Beatriz. E a Isabela. Você acha que a Beatriz sai? E a Isabela. A Beatriz, agora há pouco, tava fazendo uma oração na sala, cantando um louvor. Ela tá pedindo muito pra Deus, porque eu acho que ela tá com aquela sensação... Que ela pode sair. Que ela pode sair. Ela já começou a perceber que realmente algo diferente da dança na... Nos outros paredões, ela não tinha esse mesmo comportamento. Óbvio que reta final o jogo tá mais apertado. Só que eu vou te dar uma notícia. Que notícia? Ai, meu Deus. Ela bateu o sino? Não. Bate o sino pequenininho, lembra? Do lado de fora... Sino é na Fazenda. Tem sino no Big Brother? Agora não. Tem o botão. Temos de apertar o botão. Botão no BBB e sino na Fazenda. Foi o que a Valença Lopes apertou. Ela sai, ao que tudo indica, com um índice surpreendente. Deve passar 70%. Uma rejeição. E perdi. Por que tanta rejeição? A Beatriz? A Beatriz. O pessoal tá enjoado. Ela perdeu mais de 400 mil seguidores nas últimas horas. Ela perdeu? Só na rede social. Perdeu. É que ela é chata, né, gente? As pessoas se tocaram. O pessoal tá falando que ela é egoísta, tá falando que ela é cansativa, que ela não se manca, que o jogo dela com o Davi não foi legal ali nas últimas horas, quando ela reagiu ali no Sincerão. Então, ela realmente começou a não ser tão querida por algumas pessoas. Eu continuo achando que ela precisa avaliar alguns exageros, mas que ela é uma pessoa do bem. Isso, ela pesa um pouco a mão. Mas quem não pesa a mão? Exato. E a Beatriz é aquela linha teno. Eu sou bem tipo Beatriz, é aquela linha teno. Ou gosta ou odeia. Então, pode ser que as pessoas agora entraram nessa vibe de odiar. Porque tem personalidade forte, às vezes é cansativo, né? Curioso você falar isso, porque muita gente tá falando isso na internet. Como a gente não percebeu? É que eu também acho. Aí, desculpa quem discorda, mas é a minha opinião. Eu acho que muita gente começou a ter esse hate com ela porque ela teve um conflito com o Davi. Muita gente gosta do Davi. Antes disso, todo mundo olhava. Então, assim, eu acho que a galera que gosta do Davi começou a pesar muito a mão pra cima da Bia nesse sentido, porque ela sempre foi essa pessoa exagerada. E a gente aqui mesmo já tinha falado sobre isso, sobre ela perder um pouco a noção em alguns momentos. Agora, reta final, e é o que eu falo. Eu sou contra isso. Pra você torcer por um, não quer dizer que você tem que diminuir o outro. Eliminar o outro. E você sempre falou isso também. Eu sou assim, eu não acho. Eu posso torcer por o Joãozinho, mas isso acabar com o Leonardo. É isso. Pelo amor de Deus. Então, o pessoal tá realmente se juntando na internet, mobilizando pra eliminar ela. E esse índice é surpreendente, 70%. Na minha opinião, ou mais, porque a Isabelle, ela foi mais, na minha opinião, muito menos protagonista do que a Bia. Ela foi mais planta, ela ficou em cima do muro. Por mais que ela seja também uma aliada do Davi, uma menina do bem, e que eu acho que também tem um coração muito bom, eu acho que, falando de jogo, não é justo a Bia sair para a Isabelle. Mas eu acho que a Bia, ela não só bateu com o Davi, de frente, como bateu essa semana, não foi, eu acho que só isso. Em algumas ocasiões, ela extrapola, e aí fica difícil da gente assistir, porque ela é tão over, over, over o tempo inteiro, que você fala, gente do céu, tem até uma cena que fica todo mundo parado olhando pra ela, o dia que ela teve a festa dela lá e tudo mais, todo mundo ficou parado olhando, tipo, o que essa mulher tá fazendo, meu Deus? Pra que isso? Até o Lulu Santos ficou com medo dela, você viu? Eu vi. O Lulu Santos foi se apresentar na festa, ele falou, ele falou brincando, claro, mas aí ela falou, nossa, será que deu essa repercussão? E deu, obviamente, porque os comportamentos exagerados da Bia começaram até a preocupar a própria equipe, né, de produção. Então, mas tem quem conheça a Beatriz fora do reality e diz que ela é assim mesmo, não é que ela faz assim pra parecer, que ela faz porque é vetezeira, é porque ela tem esse jeito. E eu não acho que foi à toa que o Boninho escolheu ela pra entrar no reality, acho que ele pensou, opa, essa mocinha vai incomodar muita gente se eu botar ela no confinamento. Então, querendo ou não, foi uma característica que, pro jogo, pra ela entrar no jogo foi importante, porque ela é uma pessoa que chama atenção, ela não passa desapercebida. Mas se ela tivesse se controlado um pouquinho, talvez ela não seria eliminada agora. Tipo no embate com o Davi, porque tudo bem, é um jogo, ele cutucou ela, não sabia que tinha que cutucar pra ela fazer o que ela fez. É jogo e isso pra mim não é jogo sujo, é jogo. Mas ela, sabendo que ela faz parte de um jogo, ela devia ter falado, ah, tu vai sozinha, não vou embarcar, não. Mas ela não teve essa inteligência emocional. Ao mesmo tempo, eu também acho que o Davi é um cara com muito olhar estratégico. Acredito eu, pelos paredões que ela ficou e pelo comportamento dentro dela, dentro da casa, eu acho que ele viu também nela uma pessoa forte, uma possível fortaleza. E ele virou nela. Então, ele como um jogador, exato. Então, de alguma forma, ela não conseguiu ter a mesma inteligência emocional do Davi e é o ponto frágil dela, é ser exagerada. É que ele tem uma frieza importante pra um jogador. Tem. Sim, ele é o maior jogador. É. Ele parece ganhar porque ele é o melhor jogador. Ele é o melhor jogador. A gente não pode não concordar com mil coisas que ele faz. Eu acho ele chato em mala. Eu acho ele, às vezes, chato, porque ele repete muitas vezes, eu detesto esse negócio que a gente diz demais. A gente é repetitiva. Não é? Mas, ele é um ótimo jogador. Isso é um jogo. Não é assim, vamos escolher quem é o mais legal. É o maior e melhor jogador. E é ele. É, e só um ganha, né? No fim ali do programa, quem vai levar o prêmio? O jogador. O melhor, né? E é uma combinação de ter jogo e, ao mesmo tempo, ter carisma. Porque, querendo ou não, o Davi, ele sabe muito bem os momentos em que ele tem que ser também mais humano. E eu aprecio muito isso. Na última noite, durante a festa, ele foi ali, abraçou a Alana e a Bia, curtiu com elas. E eu tive essa sensação de que ele tá na hora de jogar. É aquela coisa. Ele tem isso muito bem definido. Separado. Amigos, amigos, o jogo à parte. Então, vamos aqui. Esse momento é leve, é gostoso. E que bom que fica essa oportunidade de ter uma amizade aqui do lado de fora e esse lastro de algo mais leve. Porque, com a saída da Bia hoje, eu acredito que eles vão poder retomar um papo, uma conversa aqui fora. Mas, sinceramente, a maior parte dos que vão pra um reality não mantém a amizade fora, né? Porque depois vão assistir e vão ver que é aquele que parecia ser amigo. É, é uma cobra. Mas é que eu acho que nesse caso é diferente. Esse é um ponto legal, verdade. A gente vê muita gente que não mantém a relação, mas o diferencial desse grupo é que eu acho que eles foram leais de verdade. Eu acho que eles tiveram uma relação muito verdadeira. Obviamente, tem essa questão de talvez aqui do lado de fora, sem ter aquela obrigação de se ver, porque quando você tá com confinamento... Não vai dar mais liga, né? Não tem o mesmo vínculo. Mas eu acho que vai terminar de uma forma leve. A festa foi boa pra eles se abraçarem e terem uma conexão nova a partir da briga. Mas isso durante a festa. Porque tudo bem, a Bia sai hoje, mantém-se os outros e o jogo continua. Então vai ter outro paredão, não vai? Vai. E aí é onde eu acho que o bicho pega. Porque vai ter hoje... Na verdade, agora já tá na reta final, é o último paredão. E quem vence essa prova já tá na final. Na minha leitura, olhando pro jogo, só vai ter alguma movimentação diferente do óbvio, se a Alane for a finalista, se ela vencer a prova. Se ela vencer a prova. Se qualquer um outro, qualquer outro deles for o vencedor, já tá óbvio que ela... Como será que é a prova? Vai ser resistência. Resistência? Ai, eu tenho... E na última, imagina a luta que vai ser. Eu acho que é dar o melhor... Tipo aquela última, com aquelas águas coloridas. Aquele negócio me irrita, aquela água colorida. Eu acho que a gente... Eu ainda não sei de falar o que o Boninho tá preparando. Mas eu tenho certeza que vai ser uma prova que eu vou mexer muito com as emoções. Porque foi o que o Alex falou, é a última. Então, como é aquela coisa... Eu quero garantir a minha vaga na final. Eu acho que não é o melhor. A Alane não é tão... A gente não pode colocar muita expectativa. O Matheus é bom de prova. A Isabelle nunca ganhou. Então, eu acho que pode ser pouco. A gente não tem que dar muita expectativa. O Davi é que, por mais que eu queira que o Davi seja o vencedor, o grande finalista já ir pra final, eu acho que teria mais emoção a Alane ganhar pro jogo dar uma movimentada. Ela não é uma grande favorita. Mas o beijão não vai ajudar. Lá vai o Alex Ciclano. Ai, não, gente. Essa música, não. Pô, quer dizer a maçã. Você pega alguém ainda com essa música? De verdade. Você põe no carro, no seu toca-pita, rola com o negócio. Essa música. É, a última vez que ele pegou alguém foi em 1981. 1981, quando eu sou muito perfeita. Ah, não fala assim do Serginho. Ah, pelo amor de Deus, Serginho. Mas você acha que vai mudar alguma coisa pra Isabelle e pro Matheus esse beijo? Efetivamente. Na prova de resistência não fazia diferença nenhuma. Ah, muita coisa mudou, né? Mudou nada. Ah, mudou. Será que ela se animou depois que o Matheus pulou pelado na piscina? Porque o pessoal disse que ele foi animado lá, hein? Ó, então, eu fiquei... Ah, porque pularam todos os anos. É, e o Matheus disse que o Matheus surpreendeu a galera. Você falou que o Matheus de lá... Eu reparei que o Matheus... É a Big Brother. É... Tinha a bunda grande. É, BBB. E o pessoal comentou isso lá... Não, o pessoal lá dentro da casa mesmo comentou. Você viu, Rafael? Eu nem vi a bunda dele. Você não viu? Acho que tinha. Não, calma. Mas foi tão rápido que você ficou voltando, voltando, voltando. Mas você não ficou voltando? É, não. A gente tem os frames todos detalhados. A Isabelle... Não, e a Isabelle reparou... A gente tem parado um frame a frente. A gente olha. A Isabelle reparou o negocinho dos meninos. Porque o do Davi, ela falou que viu o negócio. É. Ela brincou, falou... É, Davi, entendeu? Mas elas estavam lá, né? Viu que o instrumento funcionar. Tá, é... Não, os dois... Ó, os dois são bem servidos. Ah, eles não estão. É. O que que é um instrumento? Eu, se eu fosse pra eu escolher um instrumento pra tocar, ia ser um violino. Violino. Ou um hang drum, que eu vou aprender a tocar agora. Flauta também, tocar flauta. Flauta eu tocava, flauta doce na escola. Você toca doce? É. Ah, eu já troquei doce, mas foi fora da escola. É. Você tocaria o hang... Como é que é o hang drum? É hang drum. Você tocaria o seu hang drum? Com quem? Não sei. É um instrumento, já viu? Ah. Eu tô te mostrando. É um instrumento... É um instrumento... É, eu vou poder tocar. Assim, eu sou... Mas qual o instrumento desse Matheus, Matheus? Qual o instrumento? Não sei o instrumento, Matheus. Diz o Alex que é a flauta. Flauta. Diz que a flauta faz muito barulho. Faz barulho. É uma flauta de respeito. É. Sim. E a Isabelle... A Isabelle gosta de ritmos, né? Então ela tá, talvez, querendo aprender um ritmo novo. Olha, eu imagino vocês dois um reade. Boninho não faz isso com a sua vida. Não faz isso com a sua vida. Tem que ser o meu, tem que ser o nosso programa. Ah, não, mas vai pular pelado. Vai, gente. Vai pular na... Você vai olhar pro lado, com certeza, pra ver se o do colegui é... Pera um pouquinho. Qual é? Pera um pouquinho. Todo homem... Cátia, pode perguntar aqui no estúdio Bruce Câmeras. O quê? Todo homem, quando vai no banheiro fazer pipi no Mictório, dá uma olhadinha pro colega do lado. Pergunta aqui. Vocês dão uma olhadinha? Vocês dão? Todo mundo olha aqui, ó. Não, gente. Só balançando a cabeça. Não, aquela curiosidade. Só aquela geladinha. É curiosidade masculina. É curiosidade. Vocês olham? Olham, olha lá. Você olha? Olha, olha. Não vou citar, não. Você olha? Ricardinho olha. Já foi no banheiro com o Ricardinho? É, ninguém aqui diz que olha. Todo mundo vai negar. Mas se tivesse uma câmera... Mas não olha pra quê? No banheiro. Só pra dar aquela confissão, só pra ver se é igual... Sabe o Nerizão? Foi no banheiro uma vez com o Nerizão. O Nerizão, sem verdade, falou comigo assim, parabéns, Alex. Então, assim, dá uma olhada sempre. Não, falou parabéns, Alex. Falou, e deu também na minha escola. Foi pela matéria que você deve ter feito. Não foi pra isso. Eu, por exemplo, nunca recebi parabéns nessas horas. Mas pensa só uma coisa. Mas, ao mesmo tempo... Pra quê que você olha? Pensa comigo. Você olha. Você tem o que você tem. Sim. É o que você tem pra essa vida. Infelizmente, alguns casos. É verdade, é verdade. O que adianta você olhar pro coleguinha? O que você tem, é o que você tem. Não, é verdade, mas... Zero. O nosso DTV aqui, por exemplo. Eu, cara... Curiosidade. Que a gente já olhou. Curiosidade? Curiosidade masculina e científico, isso. Olha, eu não entendo essas coisas. Não é tudo bem, vocês olham o que vocês estiverem. Mas voltando lá pro reality... Todo mundo olha. Eu não olho. Mas você não vai no banheiro com a gente, como? Não, mas eu já perguntei. Eu já perguntei pra uma amiga outro dia se a menina tinha isso também. Não, não tem. Mulher não tem. Peço, você não olha. Mulher não olho. Enquanto a gente já faz uma coisa, você fala assim, Ah, eu tenho, aperta aqui. É o processo. Nossa, o homem não pode. Então você colou. Até fazer outros lugares, que eu já fui. Mas, é, já... Vamos ver o que as pessoas estão falando aqui? Um beijo pro pessoal lá do Sendo Aroto. Lago do Aroto. Não é que eu vou ser Fá. Vai lá isso. Tá sopinhando. Ah, aqui ó, aqui em cima, Kátia. A Fá Lima falou, Kátia, eu gosto muito de vocês. Minha sida diarista. Minha companhia diária. Vocês estão lindas. Minha sida diarista. Minha companhia diária. Eu achei que era um código. Isso que dá. Você está no banheiro mesmo. Você está no banheiro mesmo. Você está nesse outro lugar. Um beijo, Fá. A Rosânia. Fora a Bia. Dani campeão. Dani? Mas ela botou Dani. Não fui eu agora, não. Quem que é Dani? É, deve ser o Davi. Ela errou. Ah, tá. É o corretor. Matheus. Quem vocês acham que pode tirar o prêmio do Davi? Ah, isso a gente me respondeu ontem. A Bia é uma chata. Ela tem a inveja. Inveja de quem? A Marta falou. Ah, porque o pessoal estava se pegando. O pessoal falou que ela ficou com inveja do Matheus estar beijando. É ser casal e tal. E a Paloma disse. Davi campeão. Ele é muito humilde. Vai seguir firme. Botou troféu. Troféu. Ainda bem. Seu troféu. Achei que fosse copo. Aí estava bem louco. Botou uma copinha de chope. Espera aí que eu vou fechar e abrir. Gente, sida diária. Eu vou ter de sida diarista. Ah, não. Isso aqui é receita. Kátia pode colocar linguiça e bacon daqui a pouco. O negócio do copo. A Alane, agora a pouco a Pitel, ficou brava porque ela viu que um body dela estava com a... A Pitel viu na Alane. Espera aí. A Pitel, tu me assisti no reality e viu que o body dela, que o top dela... O quê? É, sumiu. E aí ela chamou a Alane de mão leve. Falou que ela, ó... Pegou o top dela. E o copo, ela pegou o copo da festa. Eu lembrei da fofoca. Mas será que ela não esqueceu? A Pitel não esqueceu o top? A amiga falou. Ah, eu vou usar e depois eu levo pra... Ah, não. Mas se esqueceu, você usa a coisa dos outros? Não, eu não mesmo. Deixa eu te falar. O pente da Pitel, a Alane estava usando. O body da Pitel, ela estava usando. O copo da festa. Então, eu falei... A Alane tem que ficar esperta com isso. A Alane é kleptomaníaca? Eu fiquei preocupado. Ué, mas a Pitel... Não acho que não. Mas assim, eu acho que ela tem que se preocupar porque o Brasil todo está vendo. Mas a Pitel não... Usou a piranha. Ah, ela pegou a piranha também da Yasmin. A Yasmin. Aí ela falou... Não é que você não sabe. Você é que eu tiro? Ela falou, quero. Então, a... A forma de mão leve. Ah, mas a Pitel usou o Buda, que era da coisa. O que é que ela... Ah, jogou o sul. Não, mas não foi. Pegou a bola porque é sul e falou, vou voltar para casa. Foi ruim. Não, não é isso. A zero. É verdade? É mentira. Foi feio. Não, mas não é mentira. É assim, ela tinha um relacionamento que ela poderia. O Buda que fez errado. Na verdade, ela fez que ia, mas não foi também. Ela fez que ia usar, mas não foi. A sua colocação não é toda fora, mas ela é inadequada. Entendi. Desculpa, Pitel. Um beijo. Um beijo para o Buda e um beijo para a... Sabe que ele ligou para a menina? Não, ele disse que não vai ligar para ela agora, né? Não é? É. Ele falou que quer conversar, mas não agora, porque falaram que nem o celular ele teve acesso. Ele falou que não tinha nem roupa. Tadinho. Você acha? Ah, gente, cadê a história também? É, mas também esse papo dele não colou não, né, gente? Bom, enfim. Que careta, né? O lombo vai ser daqui a pouquinho. É, o lombo é o lombo do Stefano daqui a pouco. Não é o lombo do Stefano, é o lombo que o Stefano fez. E a agência falou exatamente isso. O Davi é um jogador, fora que será um excelente médico, né? Porque ele ganhou a bolsa e é estudante. É verdade, ele quer fazer medicina. É isso, Cátia. O pessoal está aqui muito animado. O pessoal está aqui. Eu fiquei agoniado, agora com medo de ler. A Cida também. O pessoal está muito animado. Um beijo, Cida! Beijo, Cida! Cida Diarista. Bom, mas enfim, lá está o Buda. Eu queria saber o que passa na cabeça dele, sabia? Dele? De quem? Do Buda. Nada, pelo visto, porque ele não vai lá. Não, porque agora que saiu, eu acho, se fosse eu que entrasse no reality, quando eu saísse, eu ia querer dar uma vasculhada para ver tudo o que faziam comigo. Eu ia querer assistir tudo. Eu ia querer. Eu também ia. Eu ia assistir os programas, saber o que falaram sobre mim. Eu também. Eu ia. Será que ele ouviu tudo o que falaram? Eu acho que pelo menos... E a galera que é perto conta também, né? E o que aconteceu com a ex dele? Porque você viu o vídeo que ele postou? Não. Ele falando coisas? Nada a ver, né? É, mas ele tinha que se posicionar, né? Ele tinha que falar... Ele falou uma coisa? Eu não vi, né? E a assessoria dele agora há pouco soltou. Eu te conto depois, então, o comunicado que eles falaram. Ah, tá bom. Quero ver. Quer ver? Olha o que ele disse, ó. Olá, gente. Passando aqui por mim para agradecer todo o carinho que eu estou recebendo. É muita mensagem positiva, de acolhimento. Isso tem sido muito importante para poder seguir essa jornada pós-programa, né? O confinamento, ele mexe muito com a gente. Pelo 93 dias. É muito paralelo o que a gente vive lá dentro. E isso é muito importante receber esse carinho de vocês. Quero pedir desculpas às pessoas que eu ofendi quando eu estudei lá dentro. Eu lembro o que acontece. Desculpa a Camila também. A gente ainda não conseguiu conversar. Porque realmente eu estou sem telefone. Eu não estou com meu telefone, não estou com minhas coisas. Estou com a roupa que eu saí, né? A mala que eu saí do programa. Então, as roupas que eu estou usando para fazer as ações aqui, os compromissos. São roupas que eu usava lá dentro da casa. Hoje o dia está muito cheio, muito corrido. Os próximos dias vão ser muito corridos mesmo. Mas assim que possível, eu quero conversar com ela. Para a gente poder resolver a nossa vida da melhor forma possível. Tá bom? E a gente vai se comunicando por aqui na medida do possível aí com vocês. É isso. Obrigado mais uma vez pela mensagem. Pela mensagem de apoio. Por todo o carinho. Vida que segue. Vida que segue. Vida que segue. Primeiro que terminou com... Para mim, vida que segue, ferrou o seu lado. É, parece que... Segundo. Ah, eu não tive tempo, a vida está corrida. Aí fiquei pensando. Ué, quando você vai no banheiro, você liga para a pessoa. Prioridades que chama, né? Você está no hotel, concorda? Ele não está lá no... Em qualquer lugar jogado no meio da rua. Nem no meio da rua. Pega o telefone do hotel e liga. Ele não falou com a Camila porque ele não quis. Porque ele não quis o problema dele. Mas não quis. A assessoria está dizendo que até o momento ele não recebeu o celular, não recebeu o computador. Mas não existe telefone fixo, Max? Algum amigo pode emprestar, né? E telefone fixo. Ele está no motel agora. Ele pode jogar telefone. E o endereço dele ele lembra também, né? Se precisar, no desespero, ir atrás da pessoa. Ah, eu estou sem roupa. Eu só estou com as minhas roupas que eu uso para fazer as ações. Ué, isso não é roupa? E é verdade que ele ganhou seguidores? Não, ele ganhou nos últimos dias. Mas assim, é normal no pós-BBB você ter esse boom. Porque o que acontece? Quando o jogo acaba, as pessoas acabam cedendo mais para saber como vai ser o pós-reality. Então elas ficam curiosas e começam a seguir. Mas, na minha leitura, a atitude dele não foi legal dele não ir atrás. Ou pelo menos, então, beleza. Até agora não foi? Exato. Ou ele poderia dizer assim, olha gente, eu não vou atrás dessa história porque eu acho que eu errei. Minha relação talvez já estivesse ali passando por um momento difícil. Mas eu acho que ele falta com a sinceridade quando ele vai dando essas desculpas, sabe? Compromisso, não está com o celular, não está com o... Ah, não tenho roupa. Não tenho roupa. Opa, peraí. Não, e botou ela ainda no balaio geral de uma mensagem. Ele tinha feito. Então faz uma só para ela. E posta, já que você não consegue ligar para ela. Ou então fala, olha... Olha, essa carta aberta é para a Camila. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Me desculpa. Mas não, não está legal. Ou então eu não estou querendo falar agora porque eu acho que a gente pode ser CD. Porque agora eu vejo que ela está magoada, mas eu quero falar qualquer coisa, mas tinha que ter ligado, né? Botou ela tudo junto. Nem que quebrasse o pau, mas devia ter ligado. Que vida que segue, gente. Mandou vida que segue para mim. Mandou vida que segue para mim. Eu falo, é... É estatística. Seguiu, velho. Vai, toca o seu vida que seguiu. É verdade. É, mas agora ele está no Oba-Oba porque sai do Reales, está aí no programa de TV, muitos compromissos. E depois que isso tudo passa, esse é o ponto. Em quem ele vai poder confiar, em quem ele vai realmente olhar e falar, opa, peraí, aquela companheira de 15 anos estava ali, nas horas boas e nas horas difíceis, né? O Robertinho... O Robertinho disse, agora, a farrafinha, que o Luda estava sem a aliança. Ele já estava sem? Robertinho, especialista. Ele está sem a aliança mesmo? O que ele diga as celebridades. Está sem a aliança. Então ele considerou o divórcio. Ah, mas calma. É também aí... Não, calma não. Não, gente. Mas ele falou que está sem os pertences. Se você está casado comigo e você está com a aliança, eu estou com a aliança. Mas é porque ela já pediu o divórcio. Então, assim, ele também ficar usando a aliança fica meio... Mas se ele quisesse ainda, eu usaria. É claro. Se eu ainda quisesse mesmo, pedindo o divórcio, eu estaria com a aliança. Porque eu não falei com ela ainda. Eu me considero, eu ainda te amo. Ah, mas ele pode ficar sem graça, por exemplo. Vai que a Pitel passa ali no corredor da vida e ele encontra com ela. Ah, então ele quer uma marmitinha. Então ele está de safadeza. Não, gente. Não sei. Ele já terminou. A Pitel tem relacionamento aberto. Ele já terminou com ele. Por isso que ele está procurando, então, ser assim. Tem a pessoa que é uma marmitinha, que está sempre quentinha para quando ele quiser. Eu acho assim, que desrespeito com ela. Ela entrou mal na Ana Maria, chorando. Vida que segue, meu amigo. Não, olha. Não, vida que segue não. Vamos chamar a Camila para tu dar um rolezinho, bater um papinho? Vamos conversar com ela. Ah, mas eu acho que ela vai começar a dar uns rolezinhos. Eu acho que ela estava esperando ele sair para colocar a cabeça no lugar. Você merece mais. Não, mas eu vou te dizer. Ontem, aquele vídeo dela e a postura dele, eu fiquei chocada, te juro. É. Porque eu achei que fosse um acordo, que fosse combinado entre eles e que ela estava fazendo um tipo... Ela está sofrendo. Não, gente. Ela está destruída. Nem merece ficar destruída por causa desse cara. Está no chão, coitada. É, mas infelizmente, isso é um comportamento que muitos têm. Depois de errar, eles preferem... Mas assume, conversa. Eu concordo. E vai logo. Não adianta falar assim, ah, eu vou esperar um tempo. Porque a pessoa que está sofrendo, só aumenta a dor dela, só prolonga o sofrimento. Parece que você está um pouco se lixando com a dor do outro. É muito triste. Você se sentiu muito pior. É, eu acho que a vida vai seguir e agora, sobretudo, ela vai ter oportunidade. Ela está com muito mais seguidores, né? Ela está com mais de 3 milhões. Ele está com 713 mil. Ganhou muitos seguidores nas últimas horas. E eu acho que ele vai ter uma relação próxima dos gnomos ali. Porque, querendo ou não, a força que a Fernanda, a Pitel... O grupo. Eu também fui lá atrás, eu pensei na minha floresta. Eu vi os Xuxas Duendes agora. Eu falei, gnomos. É porque eles têm um grupo deles no WhatsApp, sabia? Que está aí, que a Yasmin também está lá. Então, tem um... O grupo do WhatsApp se chama Gnomos? Gnomers. Gnomers. É, eu achei meio estranho. É, porque a Yasmin em algum momento foi fada, ela vestiu realmente a cara... Você colocaria que nome do seu grupo? Aí eu tenho uns, mas eu prefiro não estar divulgando. É, bom, hoje é melhor não perguntar nada para vocês hoje. É só para lá. Eu tenho alguns nomes aí. É. Melhor não quero dizer. É. Um beijo para a galera do grupo, hein? O Alex tem um grupo que é proibidão. Tem um proibidão. Faço ideia do grupo que você... Eu vou adicionar lá. A Eliana, a Xuxa e a Angélica também tem um. Elas têm. Tem um nome que elas não divulgam. Elas têm um grupo de proibidão. Do proibidão de vocês? Elas têm? Não, não estão. Não. É o dela, só dela. A gente tem que criar um grupo, amigo. Um proibidão nosso. Vamos criar. Vamos selecionar a dedo. Como vai chamar, será? Não, deixa eles escolhem fora do ar. Pelo amor de Deus. Chutando o balde. Ah, não. Tem nome melhor. Não, não é melhor deixar pra lá. Melhor não. É, chutando não. Não é melhor deixar pra lá. É melhor outro nome agora. Tomei um banho, não sei o que lá. Tava lá o Rodrigo assistindo o jogo. E eu tava lá no Instagram. E vi que o Boninho postou, eu até dei uma curtidinha. Postou um cenário maravilhoso ali. E eu fiquei intrigada, porque ele deu uma nota cifrada. Parece que você deu uma nota cifrada. Ele gosta de fazer isso. E na tal da nota cifrada, ele falou assim, é, olha que legal. E tava muito bonito mesmo. Mas eu fiquei pensando, ah, vai ver da prova de hoje. Vai ver de alguma coisa de hoje. É a última prova. E não vai ter mais festa. Mas a que ainda vai? É, porque hoje vai ter uma eliminação e uma prova. Ah, então pode ser a de hoje. Porque ontem depois eu fiquei vendo. É, festa não é. Porque não vai ter mais festa pelo que eles comunicaram ao público falando que festa não tem. E aí agora é prova pra definir quem vai pro final. Mas não dá pra ver nada não. Não dá, mas ele deu esse spoiler? Foi, ele pôs lá no Instagram. A gente falou que o Boninho repostou, você pedindo o Robertinho pra... É, ele repostou. A gente falou que ele repostou. Que legal. É, o dia que eu falei que o Robertinho queria participar do react. É verdade, que é mesmo. Beijo, Boninho. Bom, agora deixa eu ir lá, porque... O Stefano tá aí. O Stefano usa a guarda pra essa delícia. Olha isso. Olha só o... Ah, mas você já derrubou? Ah, tá... Não tem tempo dos meninos chegarem. Calma, calma. Aqui, ó. As câmeras não estavam aqui, Neko. Aqui, ó. Esse Neko é apressado. O Neko tá com precoce. Pode ir, pode ir. Coisa linda, né? Isso foi. Isso aqui é uma coisa pra lombo, uma carne suína maravilhosa, bem circulenta, né? Deliciosa. Muito sabor macia. E que é recheada? A gente recheou ela. Vamos ver? Essa aqui eu fiz com queijo, pêssego, alecrim e mel. Ai, que delícia. Ó. Mas tem queijo? Tem, ele derreteu aí no meio. Ai, gente, que delícia. A gente colocou, eu coloquei um queijo meia cura. E o mundo queijo meia cura é que ele derrete, mas ele não perde. Delícia. Então ele se mantém. Ó, amacei. Aí eu vou querer essa farofinha também. Por favor. Deixa eu pegar a colherzinha aqui dessa farofa. É farofa de maçã? Farofa com a maçã, porque a gente tem o segredinho aí, ó. A maçã que a gente usa no cozimento, a gente vai usar na farofa. Nossa senhora. Ai, eu vou querer provar essa delicinha. E o bom da copa lombo, que é uma carne suína, que não resseca, né? Não, olha só. Aff, olha isso. Não precisa nem de faca. Ah, que delícia. Dá pra fazer com o lombo também, sem problema nenhum. Mas é que a copa lombo, eu acho ela mais macia. É um pouquinho mais gordinha, mas a gente gosta. Nossa senhora. Isso aqui, nossa, é muito bom. Gostoso, né? Muito bom. E vai ser, é facinho de fazer. E que tempero que você coloca que deixa um sabor tão sutilzinho, assim? É mais o sabor da carne, que você sente? É um sal de erva doce. Da semente de erva doce que a gente usa. Que eu acho que a erva doce com o porco combina super bem. Mas não fica com o sabor de erva doce, né? Não. Eu vou até explicar pra vocês. É o sal que eu sempre tenho em casa. Lá no restaurante também. Eu pego pra meio quilo de sal grosso. Umas quatro colheres do grão de erva doce. E bato no liquidificador. Aquele do chá. É. E eu sempre deixo lá. Toda vez que eu faço uma carne de porco, eu uso. Menino, mas que delícia, hein? Gostoso. Apareceu o queijinho aí, hein? Eu acho que ele derreteu. Não, apareceu aqui. Eu acho que é maçã ou pêssego. Quer ver? Hum. Nossa senhora, que delícia, hein? Só que dá pra fazer... Vamos guardar pra fazer no Natal. Vai demorar, mas já tá escolhida a receita. A gente tava montando o prato lá dentro, tava aquela cara de comida de Natal, né? Nossa, uma maçã fica boa. Fica bom. Vocês não querem, não? Sim. Ah, eu quero tudo que vem do Stéfano, porque ele é maravilhoso. Stéfano, que saudades. Você tá bem? Olha, antes de qualquer coisa, desculpa, viu? Imagina. Gente, ou receita boa. Vamos comer. O Matheus vai experimentar agora aqui. Deixa eu pegar o trabalho, Matheus. Tá queimando. Ô, carne fantástica. Vou te falar. É muito saborosa. O que você quer, amigo? Eu vou pedir pra servir ele, porque ele fica meio tenso. Você é tímido pra servir? Você é tímido pra servir, né? Ó, vou passar os ingredientes pra vocês. Anote, que isso aqui é maravilhoso. A gente vai usar pra farofa de maçã e o copa-lombo, tá? Passar os dois. É isso que importa, né? Vamos usar... Deixa eu ver. Dois quilos de copa-lombo em manta, quer dizer, ele é abertinho. Pede pro açougueiro fazer isso pra você. Três pêssegos. Meia peça de queijo meia cura. Ai, eu adoro queijo meia cura. Uma xícara de nozes, um fiozinho de mel, quatro maçãs, dois dentes de alho, um cálice de vinho branco, meio cálice de água, sal a gosto e um ramo de alecrim. Ai, alecrim, alecrim dourado. Agora, na farofa de maçã, a gente vai usar quatro maçãs. Quatro maçãs do cozimento da carne? Quatro maçãs, que é o que a gente vai virar a farofa depois. Você deixa na carne e depois se tira. Ah, entendi. Ela já dá o sabor e depois vira a farofa. Ah, que delícia. Uma cebola picada, dois dentes de alho picados, meia xícara de chá de bacon picado, uma cenoura ralada, uma abobrinha ralada, dois ovos, uma xícara de farinha de mandioca, uma xícara de farinha de milho flocada. Floca! Quatro colheres de sopa de azeite, duas colheres de sopa de manteiga, sal e pimenta a gosto e cheiro verde a gosto. Menina, não é muito bom, Matheus? Mas é bom demais, né? É bom demais! Assim, realmente parabéns, porque o tempero é o segredo, viu? É, não é? Obrigado. Esse é um tempero muito sutil, né? E a carne tão bem assadinha, bem cozidinha, boa. Ah, boa. Essa carne não tem erro. Não, por onde a gente começa? Vamos começar pela carne? Uhum. Copa lombo, grandona. Acho que é uma das partes que eu mais gosto, que é costelinha e copa lombo. Copa lombo é uma delícia. Porque essa gordurinha dela, deixa a carne muito macia, né? Isso, e úmida, né? Eu já, hoje de manhã eu já abri ela, ou você pode pedir para o açougueiro abrir. Tá. Tá? A gente já vai temperar. Salzinho, já dos dois lados, tá? Tá. Precisa temperar com antecedência ou não? Não. Não? Não. Nada disso? Nada, nada. Como eu acho que, para mim, o porco é uma carne que precisa de tempo maior de cozimento, o que eu faço? Ela já demora para cozinhar, então ela já vai absorver todo o sabor. Quem quiser já deixar ela de véspera temperada, também não tem problema nenhum. Deixa na geladeira, dia seguinte assa, ou assa e esquenta na hora também, que funciona super bem. Se quiser, ah, eu não gosto de copar lombo, posso fazer com lombo, como você falou. Com a carne que quiser, qualquer carne. Mesmo com lagarto, pode usar a mesma receita, né? Ah, tá bom? Fica, fica também. Salzinho, pimenta. E com lagarto é mais sequinho, né? É mais sequinho. Essa carne aqui não vai ter erro nenhum. Essa aqui está maravilhosa. Essa aqui está garantida. O pernil, né? Pernilzinho, delícia, delícia. Então, sal e pimenta, agora o alecrim. O alecrimzinho. Picadinho. Isso. É bom por toda a carne também. Ah, é bom, né? Esse lá da hortinha de vocês? Esse é. Lá do restaurante? Isso. Ah, é uma delícia. Minha mãezinha cuida da horta. Cuida. Cuida da horta, dos miquinhos chegando lá para comer. É a coisa mais gostosa daquele lugar, né? É o paraíso, né? Nossa, você não foi lá, né, Matheus? Não, é onde grava, não é? Onde a gente grava. É, sempre vejo, nunca foi. Nossa, é uma delícia. Quero ver vocês lá de novo. Vamos, vamos marcar. Nozes. O queijinho. O meio meia-cura. Você escolheu meia-cura porque ele derrete, mas ele não escapa, né, da carne, né? Mas pode ser o queijo que quiser. Isso. Porque eu acho que ele não tem sabor tão forte assim, ele vai super bem, tá? Tá. Olha que bonito. E pêssego. Pêssego, maçã. Pêssego e maçã juntos? Não, aqui é só pêssego. Tá, mas eu posso pôr os dois? Você só põe maçã. Tanto faz. Tá. Daí vem a opção. Aqui a gente usou pêssego dentro da carne e maçã por fora. Da farofa, né? É, porque a carne com molho de... A carne do porco também, com o doce da fruta, combina super bem. Vai bem, né? Eu gosto bastante. Tudo bem, eu adoro pêssego. É uma das minhas frutas fragiléticas. Mas ele não é tão doce ao ponto de influenciar o sabor da carne, né? Não. Por isso que eu acho que casa bem os sabores. Vou dar um pêssego pra mim. Obrigada. Foi tudo. Ah, o melzinho, o mel. O mel. Um fiozinho de mel que vai super bem. Aqui tá meio cristalizado. Ah, senão que é puro, né? É. A gente compra de uma região lá. Esse é o mel do mel, hein? Mel. Ó, prova aí. Esse pêsseguinho tá ótimo. Ah, eu adoro um pêssego. Eu também. Mel que é mel de verdade. Cristaliza. 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 O mel é bom, é bem. Ah, eu gosto daquele mel que não cristaliza. Ah, não. Não é mel, né? Aquilo lá, pode ter certeza que alguma coisa... É, é glucose de milho com essência de mel. Rolo. E tá caro no mercado esse aí também. Tá. 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 Muito certo pra pagar caro, pagar caro no produto que é verdade, né? Vamos enrolar aqui, ó? Vamos. Olha que beleza. Você amarra com barbante ou não? Barbante. Vou mostrar aqui pra vocês como é que faz. Com essa peça de dois quilos de copa lomba, eu sinto quantas pessoas assim, em média? Bastante, né, não? Umas seis pessoas, sete até mais, né? E dá sobra pro dia seguinte. Eu serviria pra quatro e o que sobrava é fazer a marmita. A marmita vai sobrar bastante, né? Vai, tá. A gente faz umas marmitinhas bem gostosas. Seria. Que delícia. Aqui, ó. O placar é transforme. Já que eu vou fazer, eu já faço mais e congelo. Ah, mas tá certo, né? Fica cozinhando toda hora, né? Nem dá, né? Ah, não dá, não. Nem eu tenho mais paciência cozinhando pra ter em casa. E eu pensei que fugiu. É, fugiu, mas ele já vai pra casa dele rápido, ó. Volta, bebê. Aê. Vamos lá. Um nozinho. Nozinho na ponta. Depois a gente vai fazendo a amarração. E ele é só assado ou você dá uma douradinha na frigideira? Se quiser dourar, pode. Pode. Esse aqui eu fiz direto no forno. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai assar ele uma hora, uma hora e meia com papel alumínio. Não precisa pôr naquele solofane de assacado? Pode usar também. Mas não precisa. Não precisa. Olha, eu achei que você tivesse colocado. Não. Ficou tão suculento, né? O que eu faço, o que eu gosto de fazer, quando eu vou cobrir, eu ponho papel manteiga. Porque a carne não cola tanto. Tá. Tá? Daí depois eu ponho o alumínio em cima pra abafar. Tá bom. Ó, tá bonita essa carne. Ah, fica bonita. O bom que amarrando desse jeito, ela não abre, né? Não, não abre. Se ela vai assando e vai abrindo. E vai manter todos os sabores lá dentro. Ah, e fica bonita a apresentação, né? Ah, ficou lindo. Você faz um charminho, né? O que você leva pra fazer? Cinco minutos pra você amarra? Tá. Faz direito, né? Aqui, ó. E se não amarra, ele vai abrir. Se você fazer as coisas nas capotes, é melhor não fazer. Mas não. Eu acho também. Eu também. Tem que fazer. Se faz, faz direito, né, Katia? É, é isso. E não vai dar muito mais trabalho fazer direitinho. Aqui, ó. Põe o fujão de novo. Ah, tem os fujão aí, depois tem problema. Volta, fujão. Por ele lá, paguei. Então, os dois no trelelê, tá montando o grupo já, porque os dois aí... Não, estamos aqui no Instagram. Bom, Matheus, alguém te mandou aí um recadinho, manda querendo te beijar? Ih, eu não abri os directs, deixa eu ver, peraí. Abrei, deixa eu ver. Eu acho um sucesso, hein? É, mas não vira. Só olha você. E quem é o boy, ou a pessoa que você falou? Mas eu não entendi. Chico, por que você pediu para as pessoas, você queria desencalhar e você não teve nem a curiosidade de abrir o direct? Ah, não. Porque vai que chega alguma coisa assim, que agora não dá. Ele quer ver em casa. Ah, recebi, ó, mensagens, mas eu não vou... Nossa. Nossa, o quê? Boa? É porque eu beijo meninas e meninos, né? Sim, eu sei. Então, pode valer. Mas o seu nossa foi o quê? É, o seu nosso, o que que foi? Não foi nem menina mesmo. É, eu dei mais tudo. Isso quer dizer que o cardápio está bem seletivo, bem variado. Você acha que as pessoas assim se divertem mais, né? Eu acho que as pessoas bem resolvidas. Ah, são felizes. Eu acho que aproveitam a vida porque não tem preconceito. Ah, não. Então, simplesmente fazem aquilo que elas sentem. Eu acho. E não é mal para ninguém, pelo contrário. Eu acho isso ótimo. Eu acho que o problema é quando as pessoas não são bem resolvidas e fazem da sua vida o inferno dos outros também. E tem gente amarga nesse mundo, né? Não, mas não é só amargo. Tem gente que não se aceita. E aí é muito difícil em todos os aspectos, não só nesse gênero. Na vida, na vida. Bom, e conversa, vai conversa. Vem, tá cortando as maçãs, né? Eu estou aqui cortando maçãs. O cortador de maçãs. Ali a carne vai para o forno, qual temperatura? Vai, ó, vamos começar com... Ah, você põe a maçã aí? Põe tudo aqui, ó. Ah, por isso que você vai usar maçã de postura. Isso. Entendi. Olha que bonito que fica. Eu achei que você estava sem graça e você estava só... Não, vamos lá sem graça. Ah, sei lá, né? Eu já disse no Instagram dele, ele estava dançando footloose com o irmão na cozinha. Eu vi. Não tem como estar sem graça. Mas tem nunca. Esse é o cara mais engraçado que tem ali, né? Agora o vinho branco. O vinho. Pegar com o vinho branco. Você pensa que a gente não vê? A gente está sempre de olho em tudo, viu? Vê tudo esses aqui. Aguinha. E agora a gente vai tampar. Papel alumínio, papel manteiga também, né? Eu vou pôr um manteiguinho aqui para não colar a carne na... Papel alumínio cola, né? É. Uma hora e meia, mais ou menos? Uma hora e meia. Tá. Forno 150 a 160 graus, é um baixo. Uhum. Para laçar bem. Depois, o que a gente vai fazer? Depois dessa uma hora e meia, a gente vai tirar do forno, tirar essas maçãs, que a gente vai usar na outra receita. Vai usar na farofa. Isso. Tá. E volta para o forno uns 180, 200 para ele dourar. Só para dourar. Isso. Então, se eu quiser, vou receber gente em casa. Eu posso fazer essa carne, deixar ela já cozidinha e só na hora que as pessoas chegarem eu coloco para dourar. Só doura no final. Vai ficar melhor, né? E esse molhinho que eu servo para vocês, esse fundo da panela, que eu coloquei um pouquinho de amido de milho e aqueci. Então, o líquido que vai ficar da carne, a gente pôs, dá uma peneiradinha, uma coadinha, amido de milho e pronto. Só isso. Muito bom. Vira esse molhinho aí que a gente... Nota 10. Nota 10. Vamos para a farofinha? Farofinha. Olha a maçãzinha como fica, depois sai do forno. Uma delícia que ela fica cozida no tempero do mundo, né? Então, ela pega todo esse sabor e vai. Já eu ventei, já estou com vocês. Quer mais? Maravilha. Não, está bom, Tati. Está bom? Vamos pôr, fazer uma farofinha. Manteiguinha. Manteiguinha. Azeite. Azeite na manteiga para não queimar. Mas tem que ter a manteiga, né? É outra coisa, né? A manteiguinha. A manteiga. Mas você percebeu que a manteiga não está com gosto de manteiga? Tem umas aí que é difícil. Tem umas que estão com gosto de banha. Ai, Jesus. Vocês não repararam, não? É o golpe da manteiga, só que faltava. Tem manteiga. Antigamente, manteiga tinha gosto de manteiga. Ela está rançosa. É isso mesmo. Você também reparou isso, né? Você também? Lá no restaurante, a gente faz o macarrão na manteiga. Que é... Essa é a manteiga de verdade. É manteiga. Cheira a manteiga. E como que é? A gente derrete a manteiga até que ela queimar e joga em cima do queijo. Quando a manteiga não é boa, ela muda. Parece que está jogando óleo. Sério? É. Então a gente não pode trocar de manteiga a marca. Sabe o que parece? Parece manteiga misturada com banha, não de porco. Mas como saber se é boa ou não a manteiga? Ué, eu compro aquela marca. Eu comprei três marcas esse mês. Duas já foram selo não válidas. Mas para mim, vamos ver a última. Você já pautiu a sua lista de compra dessas marcas. Gente, é. Porque isso não é possível. Marca boa, né? Provavelmente. Marca boa. Mas com gosto de rançosa. Parece velha. Oi? Essa eu não comprei. Eu comprei, mas essa eu não usei ainda. Eu comprei outras duas que eu comprava sempre e não curti. Que coisa, né? Olha, conversa vai, conversa vem. Eu sou tão falante mais do que nunca. E não cujo aqui. O alhinho. Olha que beleza. O avô é 000. Relaxa, ele só me perguntou um negócio. Acorde. 000. Atenção, Brasil. Não, ele perguntou o CEP. Achei que era a senha do banco. A senha daquela conta. O nosso CEP é tal, tal, tal. 001. Eu falei, não, 000. Tá. Tá entrando aqui a cebola. Que chega mais rápido se for compra. É? Quando os seus cuidados for mais rápido. É, as compras chegam, como tem que chegar. Não é, não. Ó, o cheirinho tá bom, hein? Muito gostoso. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Já quebrando uns ovos, eu já tava feliz. Né? Vamos fazer isso também, hein? Os ovos aí? Nossa senhora. Eu adoro colocar o vinho na farofa também. É bom, né? Essa vai ter. Essa vai ter o vinho? Vai. Deixa eu puxar aqui essa também. A cenoura também, né? Cenoura ralada. Ela não cai. Mangas bufãs, mungas penosas. Ó, cenoura com abobrinha. Vocês estão falando, vocês acham que eu acho? O Alex gosta muito de cenoura. Mas tem que ter um microfone. Tá saindo, não? Tá desligado. Quem te disse que tá desligado? Vamos pro intervalo pra eu levar uma conversa com esses dois? Tava aberto. É, claro. Eu gosto de cenoura e cenourinha também. Eu gosto. É, claro. E todo mundo ouviu a história disso. Agora é essa. Vamos pro intervalo e a gente passa em dois minutos. Você tá com essa blusa do... O microfone. Tava aberto. Não tem chama. Vou pra vocês. Ô, carne fantástica essa, viu? Não é? Boa mesmo? Nossa senhora. Ó o refogadão aqui. Que bonito. Vamos já colocar o ovinho aqui no canto. E eu comendo o lombinho aqui. Agora os ovos. Já vamos colocar a maçãzinha lá de cá. Essa farofa você acha que funciona só com carne de porco? Não, com tudo. Com tudo, né? Se você não tiver a maçã, se você quiser colocar a maçã crua também. Também pode. Damás, com alguma fruta. O que gostar. Ameixa. Eu gosto com ameixa. Muito bom. Vocês gostam da ameixa? Uhum. Eu adoro aquela... Por que vocês tão gostando? Ah, por que você gosta? Eu gosto de falar o tempo inteiro. Você só tem que se conscientizar que o senhor está de um vídeo. Parece que eu vou fazer um pouco baixo. Ninguém vai ouvir, né? É, não, nem eu. Salzinho. E eu amo ameixa. Eu adoro ameixa também. Nossa, que é bom. Farofa. Muito boa. Com banana fica bom também, não gosta? Com banana verde. Fica, fica. Fica bom. Mas misturar maçã com banana não, né? É muita fruta. É, eu acho que só a banana, né? Daí vai aparecer uma salada de fruta. Não. Ah, você nem deixa fritar muito o ovo. Já mistura. Eu adoro. Quem quiser deixar ele mais sequinho, para dar liga. Tipo aquele arroz e feijão com ovo com a gema mole, né? Ah, eu gosto. Eu adoro o ovo com a gema mole. Eu misturei as duas farinhas. A de milho e a de mandioca. A de milho e a de mandioca. As duas focadas. Ah, para dar uma... Eu gosto de pôr as duas também. É. Às vezes eu coloco aquela fininha. Ou então a panco, né? Isso. Adoro. Eu gosto. O bom da farofa, deve fazer farofa de tudo. O que vocês não querem comer? Não, porque eu estou falando assim, eu não sabia nem que existiam dois tipos de farinha. E o... A farinha de milho. Eu também não. Não, mas a flocada, eu não sabia. Farinha de mandioca, a primeira é só aquela tradicional, fininha. Não, ela tem flocadinha. A flocada, ela dá uma textura maior. E essa é tipo aquela artesanal? É. É lá em São Roque, tem bastante dessa farofa. Ah, em São Roque, é um tipo de ir lá em São Roque, hein? Vamos combinar? Tem que ter um vídeo no final de semana. Mas tempo que vocês não vão, né? É uma delícia. É, mas tempo que a gente vai para lugar nenhum. É. É casa, bande, bande e casa. É, basicamente. Prontinho. Vamos ver como ficou a carne? Vamos. Aqui, ó. Vou abrir a carne. Nem vou ter que ir mais para São Francisco Xavier, que você ia ser. Não vou, vou lá, tem que ir, a moça convidou para ir, tem que ir. É, então, faz tempo que você vai lá. Beijo, São Francisco Xavier, a terra boa. Beijinho, lá é uma delícia. Deixa eu pegar aqui. Vamos abrir aqui. Olha aqui, aquela já está douradinha. Olha o nome do lugar lá que você vai. Da Casa São Chico, é maravilhoso. Ah, da Casa São Chico. Você tem que ir lá, ela quer que você vá lá. Tem uma vista tão linda, você viu? Não. Nossa senhora. Olha, é maravilhoso. É pertinho. É pertinho. É pertinho. Olha, que bonito. Nossa, olha, e esse caldinho aqui, maravilhoso, é o que vira aquele bolinho. Essa caldinha, a gente tira aqui as maçãs que vão para a farofa. E depois a gente usa o caldinho. Essa aqui eu já subi a temperatura, então ela já está dourada, a carne. Daí coloca isso aqui numa panelinha e esquenta. Deixa eu ver o pano, que é melhor. Aí eu e minha mania de não enfiar a mão na luva, né? Eu faço assim, pois eu me queimo. Mas eu faço sempre a mesma coisa. Todo esse caldo a gente vai aproveitar agora, é isso? Depois a gente coa, tira a maçãzinha para fazer a farofa e põe amido de milho para engrossar. Maravilhoso. Esse caldinho. Um barbantinho. Ah, gente, olha que carne suculenta. Nossa, fica fácil de cortar. Tem que esperar esfriar um pouquinho para cortar ou não precisa, não? Pode esperar um pouquinho, sim. Nossa, bonita, hein? Olha, e a cor. Ah, afemaria. Olha os queijinhos aqui, ó. Ele mantém a estrutura, esse queijinho. É, porque ele não derrete. Ele não derrete muito. Pode pôr pro boone para quem gosta, né? Eu prefiro esse queijo, o meia cura, do que o provolone. O provolone eu acho muito forte de sabor, muito salgado. Ele é com o sabor das coisas, eu acho. E combinou o sabor com a fruta, com o pêssego ali, fica perfeito a combinação. Porque fica equilibradinho, né? O qualho no meia cura. Mas o provolone fica super bem também porque vai com a fruta, porque ele é salgado e apimentado. Lá em São Roque também tem bastante gente que tem, que vem de pêssego, né? Tem. Tem plantação de pêssego. Tem pêssego. Antes tinha muita pera. É. Mas eu não sei o que aconteceu no clima, acabaram com as peras da região. Antigamente tinha muita pera. E as uvas, continua? Eu vou continuar. As rosadas, gente, que delícia. Aí tem uns vinhos gostosos, São Roque. É. É muito bom. Olha, eu vou fazer um pratinho, porque esse aqui é o nosso vizinho. Pode? Isso, a tira. Se ele não for comer agora, ele leva e come com a Matilde, com a Tilde. Com a farofinha maravilhosa, que isso tudo ele pode. Olha, ficou bom, hein? Olha aqui. Ah, gente, olha que carne maravilhosa. Eu vou colocar a farofinha do lado. Vou colocar, termina aqui, ó. Pra você pôr aí a carninha. Pra ela aqui, ó. Ah, que bonito. Gente, ó, você viu a umidade. Primeiro que o ovo com a gema molinha dá. Depois, dá pra pra abobrinha, né? Raladinha. Por isso que eu sempre coloco abobrinha e cenoura na farofa, dá essa umidade. Mais um pedacinho, por favor? Ah, claro. É a Tilde, come junto com aquela lua. Que delícia. A Tilde já come junto com ele. Olha que delícia. Olha lá. Ah, tá bonito, hein? Olha a fruta aqui no meio. Ah, gente, que delícia. Nossa. A pousada tá aberta lá, né? Tá, tá sim, estamos abertos. Ainda mais agora que começa, daqui uns 20 dias, aquele friozinho à noite. Porque o rock é uma delícia que durante o dia é bem quente. Dá cinco horas, você já pega aquela blusinha, já fica gostosinho o friozinho, não é não? Dá cinco, coloca a blusinha. Dá às oito, coloca a jaqueta, né? Coloca a jaqueta. E lá pra dez na noite, pega a mantinha. Vai ser bem útil, não é não? Por isso que tem tanto lugar que vende lá. Até lá, Raposo Cavalho, ali mesmo. Lençol de flanela. Não é exagero, não. Quando a moça lá de casa coloca o lençol de flanela, no verão, eu falo, meu amigo, isso é só pro inverno. No inverninho, vai bem, né? O pessoal quiser te encontrar, te acha onde? No Instagram? Isso, Stefano Restaurante. Acha a gente? Stefano Restaurante e também a pousada. Tá no mesmo, tá todo mundo junto. É só ir lá. Tá. Matheus, quem que você escolheria pra dar aquele beijo daquelas mensagens aí que você recebeu? Tem que falar o nome? Sim, lógico. Deixa eu avaliar mais tarde, aí amanhã eu falo, vai. Tá bom, mas assim, que não fosse dessas pessoas. Se fosse pra você escolher, ai, eu queria dar um beijo, assim. Em quem? Pode falar? O Cervejaria Isabela, o Stefano. Não, não falei que é de lá, não. Não, não facilita. Nossa, não, vai botar o Stefano na... Não, vai. Não, bota o Stefano. Tem dois agora, Stefano. Você vai ter que botar dois. Mas pera um pouquinho, eu não falei nada, quem falou foi ele. Ah, não foi o papagaio. É, assim... Não, assim, vai lá, valendo. Você não tem crush? É que não é pra do Stefano, entendeu? Não, você não tem crush? Ah, eu tenho? Isso eu tenho? Não, solteiro. Não, crush. Alguém que ele gosta, que ele fala assim, ah, esse aqui... Solteiro sim, sozinho nunca. Pô, ele não quer falar. Não vamos pressionar o rapaz. É, obrigado. Atenção, você de Moema, Matheus Baldi está chegando. Ai, gente, imagina esses dois vizinhos agora. A gente vai ser vizinho. De uma rua. Se já está assim, sem ter vizinhos. Mas sabe qual é o problema? Desde que Matheus chegou, deu match. Isso faz tempo, não tem jeito, não. Siga o Matheus Baldi nas redes sociais, arroba Matheus Baldi. Todos os dias, meiodiaglomios.com.br, arroba Sampaiolex, arroba Cátia Fonseca. E é assim, amanhã, duas e meia, a gente espera. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Ótimo, tô aqui. Obrigado. Nada, imagina, é um prazer. Beijo, beijinho. Volte sempre. Sempre. Ah, meu Deus. Tá uma delícia, tudo bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.